Terra vegetal, coloco ou não sobre o gramado? Meu nome é Haroldo Sampaio, engenheiro agrônomo e consultor. Estamos aqui no canal para tirar suas dúvidas e melhorar seu conhecimento na área de jardinagem. Terra vegetal, primeira definição, antes de responder a pergunta diretamente, a definição. O que é terra vegetal? Então terra vegetal é um material mineral, normalmente é da coloração escura, isso agrada muito aos olhos de pessoas que trabalham com jardinagem, e na terra vegetal nem sempre quer dizer que tem adubo orgânico. Então nós temos três coisas diferenciadas. Terra, que a terra vegetal é só escura, marrom escura, tem adubo orgânico, que normalmente é na coloração preta, e temos também substrato para ser colocado sobre o gramado. Então tem essas três coisas que a gente vai tentar diferenciar para no final dar o fechamento se eu vou colocar ou não terra vegetal sobre o meu gramado. Primeira coisa, terra é esse material mineral que normalmente é composto de partículas maiores e menores, e essa terra marrom escura normalmente é bem argilosa. O que é que dizer uma terra argilosa? É uma terra de partículas muito pequenas, fininhas, que normalmente compactam e se moldam no local onde você pôs. E, pelo fato de ser fina, é como se ela formasse um tijolinho ali por cima do gramado. Então está aí a terra por si só, já não valeria a pena colocar por cima da grama, que o gramado é extremamente exigente em oxigenação. E essa oxigenação vem da superfície e da eração aonde as raízes estão ali desenvolvidas, que é nos primeiros 20 centímetros onde a raiz da grama está. Então, toda vez que eu procuro colocar terra sobre o gramado, em algumas regiões eles chamam até de terra preta, região mais do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e algumas regiões de São Paulo, e região do norte, sudeste, terra vegetal, terra boa, isso não é aconselhável a gente pôr terra sobre o gramado, porque a gente diminuiria a oxigenação, aumentaria o selamento na superfície da grama e diminuiria a infiltração de água sobre o gramado. Isso tudo iria prejudicar o futuro andamento do gramado. Muitas vezes eu ouvi até pessoas falarem, Aroudo, mas eu ponho porque na minha região é muito fria e a terra vegetal protege meu gramado do inverno. Não protege seu gramado do inverno. Em locais que tem até neve, as gramas são apropriadas para isso, são variedades apropriadas para isso, que ocorrem principalmente no norte da Europa, no sul não tem essa necessidade, só o semeio de outras gramas, mas no norte da Europa, sim, eles colocam uma espécie do murchi, como se fosse um cobertor orgânico para diminuir aquilo ali. Mas a maioria das gramas utilizadas já toleram esse período de ficar sobre a neve e assim que passar esse período de inverno, ela volta a rebrotar novamente. Então vamos para a nossa situação novamente, para a gente não perder o foco do assunto que nós estamos falando. Então, a terra vegetal, a terra em si eu não vou colocar, a terra vegetal tem um pouco de adubo orgânico, em algumas situações sim, em outras não. Na nossa região, eu estou na região sudeste, essa terra vegetal é como se tirasse de minerações e é vendida, é uma mineração, é um buraco que eles vão arrancando, é uma terra marrom escura, se você fizer uma análise, é tão ruim quanto a terra do seu terreno, tão ruim entre aspas, que para mim não existe terra ruim. Todas a gente pode melhorar, fazer correções de acidez, fazer correções da CTC, da capacidade de troca cationica ali, melhorando ali nível, no caso de adubos orgânicos para melhorar isso, polímeros para melhorar isso, então tudo isso facilita ali. Então essa terra vegetal por cima, eu não colocaria nem terra pura e nem se ela tivesse com adubo orgânico. Por quê? Porque eu iria selar o meu gramado, diminuir a infiltração de água no solo, diminuir a oxigenação nas raízes, que estão a 20 centímetros, e causando um problema de selamento sobre o gramado. Se essa terra tem muito adubo orgânico, eu preferia tirar a parte mineral, que é a terra propriamente dita, e só colocar adubo orgânico. Então aqui eu trouxe até como exemplo, na nossa região nós temos um adubo que é o Terral Green, que é até da Terral Jardinagem, que comercializa. É um adubo, eu trouxe aqui um vidrinho para facilitar. Esse é o Terral Green, é um adubo feito para cobertura de gramados. Então ele, o que ele é? É um adubo orgânico, que não tem nada de terra. Se tivesse terra, estaria condenado em termos de compactação e selamento do solo ali. Então a função dele é fornecer nutrientes, eu coloco sobre o gramado, ele é bem fininho, parece um, vamos dizer assim, um café, um pó de café. Passa em peneiras finas, e aqui tem tufa corrigida e processada, com esterco curtido de ótima qualidade, sem a presença de ervas daninhas. Com isso eu faço uma cobertura, 5 litros ou 5 quilos por metro quadrado, o saco que ele vem original, ele é grande, é de 25 quilos, e a gente coloca um saco desse de 25 quilos para 5 metros quadrados. Isso à medida que for jogando água ou chovendo, ele vai soltando os nutrientes, penetrando na camada da raiz do gramado, melhorando a descompactação, aquela parte compactada, ajudando a estruturar o solo, arejando o solo e fornecendo nutrientes que as raízes da grama vão absorver. Se eu pusesse só uma terra sobre o gramado, eu não estaria fornecendo nutrientes, a terra não soltaria esse adubo orgânico para a parte de baixo das raízes, que é onde absorve, e além desses motivos que nós falamos anteriormente, de selamento, compactação e falta de oxigenação na raiz, que viriam posteriormente a essa colocação. Então essa seria uma das formas de eu estar melhorando o meu gramado. E a gente, em grama esmeralda, a gente evita a colocação de qualquer adubo mineral rico em nitrogênio e adubo orgânico também somente no período de inverno, no período que as noites são frias, porque isso favorece um hospedeiro principal, que é um fungo da grama esmeralda, que chama risoctônia. Com isso, então, a gente pode fazer uma cobertura no gramado sem ter nenhum problema, para que você melhore a grama em vez de causar um efeito adverso, que é a colocação de terra sobre o gramado. Feito isso, a gente tem mais opções aqui para melhorar o gramado. Então, primeira coisa, a pergunta que nós fizemos inicial, colocaria ou não terra sobre o gramado? A resposta é, não colocaria terra sobre o gramado, em póstice nenhuma. Algumas pessoas também falam, mas eu tenho que nivelar o meu gramado. Meu gramado está muito torto, está cheio de buracos, eu devo nivelar ele. Então, o jardineiro falou, o paisagista falou, o profissional que veio aqui falou para me colocar terra vegetal sobre o gramado. Então, eu não vou colocar também, nem com esse objetivo, como adubo não vai ser colocado, porque ele não vai fornecer nutrientes, ainda prejudica a superfície do gramado, como nivelamento do gramado, de forma alguma, porque as partículas dessa terra é muito fina, com isso, ela sela e molda naquela superfície do gramado. Eu gosto de fazer uma analogia com gramados esportivos. Em campo de futebol, depois de cada jogo, a gente vai com areia, alguns locais põem areia e adubo orgânico, o terral green, por exemplo, outros areia e depois adubação mineral. Porque vários gramados, gramados esportivos, a base toda é areia e a superfície não pode nem ter terra, nem argila e matéria orgânica, no máximo 3% na base ali que pode ter. Então, pode ter sim matéria orgânica, mas que não seja de forma exagerada, porque não tem terra ali para ser estruturada. Então, para nivelar, eu não colocaria terra também, porque a partir do momento que eu começo a irrigar, molhar o meu gramado ou pisotear naquele gramado, aquela camada de argila molda no meu sapato ou no próprio impacto das gotas de irrigação ou das gotas da chuva, ele começa a moldar e selar aquele ponto onde foi colocado. Por isso que a gente põe areia média ou grossa lavada para que faça o nivelamento do gramado e de forma alguma colocar terra para nivelar o gramado. Em gramados esportivos, isso é feito com essa finalidade. Por que areia? Porque a areia é sílica, o material é mais grosseiro, então o tamanho da partícula é maior. Com isso, eu mantenho a minha permeabilidade em água, em ar, a grama sai mais rápido naquele ponto que tinha um buraco ou uma falha e eu também tenho uma vantagem de quando chover, quando eu irrigar ou quando eu pisar naquele local onde tem areia, ela não molda igual a argila. Quando eu pego a argila, eu consigo moldar, principalmente se ela está úmida na minha mão. Quando eu pego a areia, eu não consigo moldar ela. Se eu pego a areia, tento moldar, fazer uma bolinha, ela não faz uma bolinha na minha mão. Então a areia é a melhor coisa para o nivelamento, adubo orgânico e ou adubo mineral é a melhor coisa para colocar na superfície do gramado com essa finalidade de melhorar a grama e incentivar o crescimento desse gramado. E estamos aí abertos para consultoria, na área de jardinagem, gramados, gramados esportivos, para ajudar a melhorar você como profissional ou você na sua casa como hobby para gastar da forma correta ou investir no seu jardim e de forma correta. Música 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 Música